da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que estão presentes a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Gil Pereira, com este que preside o deputado João Leite. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade em 2022 no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio e a discutir e votar proposições das comissões. A presidência registra e agradece a presença do secretário de Estado de Infraestrutura. Muito bem, obrigado. Fernando Marcato. Vou evitar falar o nome do meio aqui do nosso querido secretário, para não me perder, viu, deputada Beatriz? É mais ou menos, o nome do nosso secretário é Charlaque. Fernando Charlaque Marcato. Acertei? Acertei, mas que bom. Ele está também acompanhado do Breno Longobuco, subsecretário da Subsecretaria de Obras e Infraestrutura, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Obrigado pela presença, Breno. Gabriel Ribeiro Fajardo, subsecretário da Subsecretaria de Transportes e Mobilidade, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Aí que está a ferrovia, não é? É com ele, não é? Com ele e com a avanagem. Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação da Segov. Carolina Rocha Vespúcio, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Obrigado, nossa colega aqui, quer dizer, colega do pessoal da Assembleia Legislativa, dos concursados da Assembleia Legislativa. Uma carreira bonita aqui na Assembleia da nossa querida Carolina Rocha Vespúcio. Muito competente. É, Gilberto Gil Pereira falando aí, muito bem. Raul Mariano, assessor-chefe de comunicação da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Obrigado, senhor chefe de comunicação. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, senador de senhor Fernando Charlaque Marcato, disporá de até 20 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2711-2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada deputada ou deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na comissão extraordinária, própria ou via as mineiras, através da plataforma Cilés ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor Fernando Charlaque Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que disporá de até 20 minutos para sua exposição. Antes, apenas agradecer ao secretário e agradecer a equipe dele por todo o carinho e a presença permanente, o atendimento permanente às demandas da Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa. Sabemos que V. Exª passou por um momento difícil, mas nem isso o impediu de nos atender prontamente às demandas da Comissão de Ferrovias. Agradecer também à Carolina, sempre atento, Gabriel, Fajardo. Agradecer à Vânia, que é uma joia de pessoas atendendo a todos. Muito obrigado, secretário. Estamos muito felizes com a sua total recuperação, o que nos alegra muito e que é importante para o nosso Estado, dado o seu conhecimento e a maneira como o senhor vem tratando as questões de Estado e a sua relação com a Assembleia Legislativa. Eu vejo o deputado Gil Pereira meio ansioso também para fazer uma reverência aqui ao nosso secretário, que merece... Pois não, deputado Gil Pereira, antes de passar ao secretário Marcato, V. Exª tem a palavra. Presidente João Leite, caro amigo, deputado Beatriz, secretário Fernando Marcato, a sua assessoria que conheço de muito tempo, muito jovem, o Breno, a Carol, o Gabriel, o Samir, a todos da secretaria, também fazendo o coro de João Leite, a gente fica muito alegre do seu pronto restabelecimento, da sua saúde. Rezamos e oramos muito pelo senhor, e vamos ouvi-los aqui, João. Depois eu quero fazer uns questionamentos lá, mas estou ansioso para ouvir o nosso secretário Marcato e, mais uma vez, a torcida pela sua recuperação, que, graças a Deus, foi completa. Caríssimo amigo, secretário Marcato, o senhor dispõe de... Só um momento, deputado Beatriz Serqueira, gostaria de fazer alguma manifestação? Após. Após. Muito bem. Disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Por favor. Obrigado, presidente João Leite. Muito obrigado pelas suas palavras e pelos votos, eles foram muito importantes, de fato, na recuperação, que hoje já é plena, e, graças a Deus, me permite voltar a colaborar com o Estado e tocar em frente, em conjunto com o senhor, com o deputado Gil, com todos os demais deputados, que têm sempre nos ajudado nessas faltas de infraestrutura. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Prazer revê-lo. Deputado Gil, revê-lo mais uma vez. Estivemos juntos a última vez em Montes Claros. E com as boas notícias do Anel. É verdade. Então, muito obrigado, presidente. Eu trouxe aqui uma breve apresentação, que está focada um pouco mais na questão rodoviária, mas, como o senhor que está presidindo aqui, eu tomaria a liberdade de sair um pouquinho do script antes e trazer algumas informações relevantes, quase que uma prestação de contas à Comissão para Ferrovias, em função de alguns pedidos que foram encaminhados pelo senhor, através da sua liderança, e que hoje, por coincidência, estive reunido com a Silvana, que é a diretora de assuntos regulatórios da VLI-FCA, que me contava do andamento do processo de renovação da FCA. E nos trouxe algumas boas notícias. Uma, o senhor tinha nos ajudado a fazer um levantamento de todos os conflitos urbanos que a malha da FCA causava nas cidades mineiras. E esses conflitos urbanos foram todos eles, graças a essa atuação, analisados um a um, algo que não estava sendo considerado inicialmente no processo de renovação e que agora foram considerados através de uma metodologia utilizada na NTT. eles são priorizados e hierarquizados e houve um aumento considerável de intervenções dentro da proposta de renovação que hoje está sob análise do Ministério da Infraestrutura e que deve ser despachada em breve do TCU, de conflitos, redução de conflitos urbanos. Eu citaria aqui, por exemplo, o município de Betim tinha um viaduto só considerado e hoje eles consideram cinco viadutos. O pleito do prefeito eram sete e hoje já são cinco considerados. Então, esse é um exemplo de atuação concreta da Comissão para Ferrovias nesse sentido. Chamarei a atenção da cláusula Unaí-Pirapora, que vai ser inserida, e com um adicional, Unaí-Lusiana, para que haja, então, a opção de escoar a carga do Noroeste ou pelo Espírito Santo ou por Santos, passando pelos ramais ali do Triângulo. Também a recuperação dos terminais de Uberaba e Eraguari considerados, além do pedido de autorização de Chaveslândia e Uberlândia, que já está publicado. E algo que é muito caro e que eu sei que é uma atuação direta do senhor, que nós reforçamos e a VLI sinalizou positivamente, que é a requalificação daquele trecho de Além Paraíba. Então, eu queria aqui, de primeira mão, como a reunião hoje foi, acho que é às nove e meia, a gente estava reunido, trazer essa atualização para a comissão, depois eu vou pedir à Vânia que formalize isso para o senhor e para a comissão, e que agora é a reta final para a gente empurrar esse processo. Deputado Raul. Você vai ter que repetir a questão de Eraguari, não é mesmo? Eraguari. Chegou agora, só tem que repetir a questão de Eraguari, do terminal de carga de Eraguari. Estava falando aqui do senhor, viu, deputado Raul? Requalificar o terminal, e agora vai ter estrada lá em Araguaí, amanhece também, então vai ter ferrovia e rodovia ali na sua cidade. Maravilha. Então, só trazer essa prestação de contas, deputado, antes de iniciar, eu não coloquei na minha apresentação, porque a reunião foi hoje. Isso mesmo. O senhor poderia falar sobre Varginha Lavras? Sim. Esse foi o outro pleito, nós temos dois caminhos, eu já conversei com o ministro Marcelo, e ele já nos mandou uma minuta de termo, para que a gente possa fazer a autorização conjunta do trecho. Mas hoje, na reunião, e aqui eu já vou dar um spoiler, surgiu uma outra ideia, que, enquanto essa autorização não vem, a VLI se dispôs a permanecer operando o trecho e oferecer um contrato de arrendamento, ou comodato, através de um operador ferroviário independente, para quem tiver interesse. Então, manter aquele trecho operando, se o operador ferroviário tiver interesse, ele faz um contrato de longo prazo, então ele teria um direito de uso do trecho, poderia ficar responsável, inclusive, pela manutenção, se for o caso, mas a VLI já sinalizou favoravelmente nesse sentido. Então, acho que a gente tem dois caminhos já estruturados, uma é via Ministério da Infraestrutura, que está bem encaminhada, é a questão burocrática de destravar lá as autorizações, para que a gente possa fazer a autorização, por ser um trecho concedido, ou fazer esse modelo que surgiu hoje na reunião, que também vai chegar no mesmo objetivo. Bom, eu então pediria que vou começar a fazer a apresentação. Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que a gente gostaria de chamar a atenção aqui são algumas entregas relevantes do período 19-22. Então, o primeiro foi um grande trabalho de estruturação das nossas concessões rodoviárias e parcerias públicas e privadas, que remontam a 23 bilhões total em investimentos. Dessas concessões, três já estão viabilizadas. Temos mais três com os leilões marcados agora em julho e comecinho de agosto. Naturalmente, a questão da pandemia casada com a questão da guerra na Ucrânia é um fator relevante para projetos rodoviários. Então, o que a gente vê acontecer hoje é um aumento exponencial de custos do diesel. Isso a população sabe, porque sofre na veia a questão da gasolina. E isso impacta também o setor rodoviário especial, porque a maior parte dos insumos são derivados do petróleo. Então, o que a gente vê acontecer atualmente é uma escalada desproporcional de preços. Nós já estamos adotando medidas para reequilibrar os contratos, mas, em alguns casos, os fornecedores têm atrasado a entrega, por exemplo, do material betuminoso. Isso tem gerado, às vezes, algum atraso. Mas a gente acredita que essa crise, no próximo mês, alguns itens já estão normalizando o fornecimento e a gente acha que isso vai ser possível de regularizar. A segunda realização foi o fortalecimento institucional da agenda regulatória em Minas Gerais com a criação da Comissão de Regulação de Transportes e do projeto de lei para a criação da agência reguladora de transportes. Hoje, a agência reguladora se encontra... O projeto de lei está pronto. passando por uma revisão final de algumas instâncias internas do Estado. E nosso objetivo é trazer para a apreciação dessa casa, se possível ainda, este mês de julho. E aqui eu chamaria a atenção. Na semana passada, o Estado e a nossa secretaria foram reconhecidos pela OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como um ente que adota boas práticas de regulação em infraestrutura. Transparência, boa regulação, segurança jurídica, isso é um reconhecimento internacional e que reflete esse esforço de termos publicado um planejamento regulatório para os próximos anos na secretaria, dando, assim, previsibilidade e transparência para o trabalho. Eu chamaria a atenção também do PEF, agora aqui, deputado, foi um dos idealizadores dessa ideia, o Plano Estratégico Ferroviário. Ou seja, muitas vezes isso não aparece, as pessoas gostam de entregar só obra, 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 mas elas esquecem que, para fazer obra, você precisa fazer planejamento. E, para que a obra seja uma obra que atende ao interesse público, ela tem que ser uma obra bem planejada e bem priorizada. E o Plano Estratégico Ferroviário foi o primeiro Plano Estratégico Ferroviário do país. E, hoje, deputado, todos os estados estão correndo atrás da gente para entender o que foi feito aqui em Minas Gerais. Quando o camarada não entende nada de ferrovia, ele fala, vamos fazer um PEF, pelo menos ele já entendeu que isso é importante. Então, pelo menos o PEF ele vai fazer. Então, isso tem repercutido positivamente no Brasil inteiro, como um instrumento poderoso de planejamento, e foi graças a ele que nós conseguimos viabilizar a inclusão do ramal na Ipirapora e agora na Ilusiânia, na renovação da VLI. Porque foi graças a esse levantamento que eu pude, junto ao Ministério da Infraestrutura, dizer, ora, existe esse planejamento, essa carga é importante, da mesma forma que Lavras Varginha constava e que a gente conseguiu convencer o Ministério da Infraestrutura a incluir na renovação da FCA. Então, não é só papel, é um resultado concreto desse trabalho. Outro ponto relevante é o plano de mobilidade. A gente sabe da dificuldade da mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte, nós estamos praticamente concluídos o plano de mobilidade que vai integrar metrô, ônibus, transporte coletivo, sobre rodas, sobre pneus, vamos dizer assim, além de transportes alternativos, como bicicletas, mesmo patinetes elétricos, ou seja, uma transição para uma economia verde. Então, o plano de mobilidade é algo bastante relevante, está sendo desenvolvido em parceria com a agência metropolitana, sob liderança da doutora Mila, e é algo, em termos de legado, de planejamento, que a gente acha muito importante deixar para o Estado. Outro ponto relevante é a retomada dos convênios federais. E aqui eu não estou falando de novos convênios, eu estou falando de que muitos deles são convênios que estavam parados, cuja execução foi iniciada há mais de dez anos, e que foram obras paralisadas. Esse é o caso, por exemplo, das obras da Bacia do Ferrugem, que agora nós conseguimos recuperar, hoje mesmo estaria em contagem, no Riacho das Pedras, uma obra que ficou parada há anos, cemitério de obras em função da crise fiscal, de incompetência, eventualmente, de gestão, e que esses convênios foram lá, o Breno está aqui, o esforço junto à Caixa, rever os orçamentos, rever os projetos, para que a gente pudesse retomar. Então, por exemplo, entrega de 128 unidades habitacionais para a realocação das famílias do córrego do Ferrugem, gente que estava há dez anos vivendo de aluguel social, tinha sido desapropriada, não tinha feito a obra e não tinha entregue a habitação para a pessoa. Então, realmente, a pior situação possível. Então, já entregamos essa 128 e já retomamos a construção de outras que a gente pretende que sejam entregues já no ano que vem, totalizando quase 300 unidades habitacionais na região do córrego do Ferrugem. No mesmo projeto, entrega de centro de saúde, escola infantil em contagem. Como eu disse aqui, a retomada das obras da bacia do Rio Volga e da bacia do Toshiba no córrego Riacho das Pedras, que é esse trabalho, essa visita hoje, que farei em conjunto com a prefeita Marília, lá no Riacho das Pedras, em contagem. E também o início da primeira obra de encostas, do PAC Encostas. Imaginem, o PAC, o famoso Programa de Aceleração do Crescimento, que, infelizmente, executou apenas 18% de todo o seu orçamento destinado à época, ficou paralisado, e estamos conseguindo retomar isso com muito esforço. Também aqui, acho que talvez a questão mais emblemática, recentemente, para a questão da melhoria e redução das enchentes na região metropolitana, em especial, Tereza Cristina, também no âmbito desse programa, obras paradas, recursos não equacionados, e conseguimos priorizar no acordo de reparação firmado com a Vale, referente à tragédia de Brugumadinho, 177 milhões que vão ser repassados às prefeituras de Belo Horizonte e Contagem para a realização de três bacias de detenção e, com isso, amenizar ou liquidar o problema das enchentes nessa bacia, em especial, que todo mundo conhece, no Tereza Cristina. Estamos falando aqui também apoio para a conclusão de mais de 30 obras de edificações entre escolas, unidades prisionais e de saúde, doação de materiais vígans, mataburros, para municípios em situação de emergência, em função da chuva, foi criado um processo de liberação rápida e célere desses materiais, e recuperação de recursos na hora de 15 milhões de reais em função de convênios que não foram devidamente executados. O que diz respeito a aeroportos? Assinatura da concessão do aeroporto da Pampulha e o início da transformação da infraestrutura aeroportuária de Minas Gerais, deputado, com a reabertura dos voos do aeroporto de Patinga. Me permite, secretária, registrar a presença do líder de governo, deputado Roberto Andrade, e também esse grande e querido amigo, ex-deputado da Assembleia Legislativa, Márcio Canguçu. Continue, por favor, secretário. Pois não. Então, o aeroporto de Patinga também ficou fechado, conseguimos equacionar recursos junto ao governo federal e governo do estado da ordem de 15 milhões de reais para a reabertura da pista e reabertura do aeroporto. Então, com relação à Pampulha, as obras já tiveram início. A vantagem é que, além de recuperação da região, criação de um polo comercial na Pampulha, estamos falando também de realização daquelas obras de enchente que assolam a região constantemente e que constam como obrigação da concessionária realizar. O projeto RMBH fiscaliza é um projeto de parceria com as prefeituras. Mais de 11 municípios firmaram parcerias com o estado para que possamos realizar fiscalizações conjuntas no transporte coletivo metropolitano. Então, aumentar a capacidade de fiscalização fazendo em parceria com os municípios. também criamos uma modernização da dinâmica de fiscalização com o plano de fiscalização proativa por parte do nosso DR e formalização de processo de fiscalização preventiva em mais de 600 linhas do transporte metropolitano da região metropolitana. Convênios. Celebração de 335 convênios com municípios com repassos previstos da ordem de 77 milhões. Ou seja, um volume imenso de convênios processados na secretaria sobre liderança do Breno Longobuco, algo que é muito superior à média de outros anos. E celebração de 335 termos de transferência de bens com doação de 3 mil mataburros, 1.300 metros de bueiro, 35 conjuntos de vigas para construção de pontos e 270 municípios mineiros. Também a baixa contábil aumentou mais de 300%. Vamos seguir. Bom, falando aqui do maior programa de investimento na infraestrutura do Estado rodoviária dos últimos 10 anos, quando, em 2014, os recursos para manutenção da malha eram da ordem de 650, 700 milhões de reais, em 2019, esses recursos eram de 200 milhões de reais. Então, a malha ficou muito tempo sem investimento, isso fez com que ela se deteriorasse, e, depois de muito esforço fiscal e de estruturação do projeto, de projetos, conseguimos equacionar 100 empreendimentos de pavimentação, pontes e recuperação do pavimento, totalizando 2,15 bilhões de reais obras em todas as regiões do Estado. Com relação à recuperação das pavimentações, nós estamos falando de 1,4 bilhões, pavimentação é asfalto novo, é asfalto em estrada de terra. Então, estamos falando de 40 obras de pavimentação e cinco pontes. E aqui nós trazemos o status, 17 em licitação, 25 a iniciar, isso quer dizer que a licitação já foi concluída, tem que dar ordem de início e em andamento. Deputado Júnior, não está aí, senão eu ia falar de pintópolis do Urucú, e concluída já três obras. Então, estamos falando desse total de pavimentações. Podemos passar? Recuperação funcional é o quê? A troca integral do pavimento. Então, estamos falando de mais de 1.770 quilômetros de recuperação, isso equivale a cerca de 50% da malha em mau estado de conservação. A gente tem a expectativa que no próximo ano a gente possa equacionar o restante dos 2.000 quilômetros que faltam. São 55 empreendimentos, mais de 740 milhões de reais. Em licitação, temos 14, em andamento, 39 concluídos, temos duas. Eu chamaria a atenção, por exemplo, aqui, para uma obra dessa natureza, que é bastante desafiadora, que é a 401, do projeto Jaíba, que, na verdade, são duas obras. O Porto Matias Cardoso, Início Urbano de Janaúba, que são ali 139 quilômetros, e o entroncamento da 401 com o Mocambinho, que são 35 quilômetros. A gente sabe que essa é uma malha, é uma rodovia fundamental para escoar a produção do projeto Jaíba. Nós estamos falando ali de um total de 12 milhões para o trecho entre o entroncamento da 401 com o Mocambinho, e estamos falando de 58 milhões para 401 em si, que é do porto ali, de Matias Cardoso, até o perímetro urbano de Janaúba. Então, estamos falando aqui de um total de 70 milhões de reais para a recuperação. As empresas que venceram essa licitação é a Terra Iama e a CCL, então, são empresas conhecidas do Estado e que o trabalho está sendo realizado. A gente, especificamente com relação a esse trecho, a gente tem recebido recentemente algumas reclamações, eu gostaria de esclarecer aqui que alguns pontos importantes. O primeiro dele é que a recuperação funcional tem uma primeira parte que não é tão vistosa, que é a parte de nivelamento do pavimento. Então, você precisa cobrir as depressões que existem, deixar o pavimento nivelado para, então, fazer a reciclagem que é retirada do pavimento antigo e a aplicação do novo pavimento. Então, esse é um primeiro desafio que, quando você dá a ordem de início, o pavimento, você tem ações que são ações de nivelamento da base, como a gente chama. E, ato contínuo, você vem com a troca, recapeamento. O que tem, como eu mencionei aqui, por vezes, algumas empresas têm atrasado o fornecimento em função da crise do petróleo. Então, isso tem ocorrido. Mas o que eu queria trazer aqui, já deixar claro, é que as obras seguem, estão funcionando, a gente tem tomado todas as medidas para que essas obras sigam andando. e esse é um exemplo dos desafios que a secretaria enfrenta para tocar essas obras, mas que a gente está confiante que as obras vão continuar seguindo com qualidade e dentro do cronograma esperado. Bom, eu queria trazer aqui, por ser o maior projeto da secretaria, e por termos uma listação marcada para o dia 28 de julho, algumas informações sobre o Ronaldo Metropolitano de Belo Horizonte, um tema que eu já tive a oportunidade de discutir nessa casa, numa audiência que foi convocada especificamente para isso, e em outras oportunidades também, com alguns dos senhores, e eu tomo a liberdade então de trazer novamente esse tema aqui como uma prestação de contas. Queria lembrar que esse projeto, nessa gestão, está sendo estudado há mais de dois anos, mas é um projeto de 15 anos, talvez mais, 20 anos, mas que nós, quando retomamos o projeto, estudamos dez traçados, traçados que já existiam, que já tinham sido até objeto de licitação, e chegamos então a um traçado final que foi discutido e foi inclusive alterado a pedido de entidades ambientais ao longo dos processos de consulta e audiência pública. Vamos seguir. O traçado hoje publicado é esse amarelo começando aqui no leste e entrando em contagem no azul, seguindo por Betim, Birité, até a região ali do Barreiro e do Olhos d'Água. Então, esse é o traçado azul, é o traçado do Estado. Ao longo do processo, nós recebemos um conjunto de contribuições, uma delas era justamente tirar onde a gente vê esse rabinho à direita, laranja, deslocar para a parte superior azul. Esse foi o pedido que foi feito pelas entidades ambientais, em especial a ANDA, e esse pedido foi atendido. E tivemos mais dois traçados que nos foram pedidos, o primeiro deles apresentado em um do 3 de 21, foi apresentado pela Prefeitura de Betim, que é o traçado rosa. Esse traçado rosa, vocês podem ver, ele joga o anel para fora da região metropolitana, de contagem, digo, para o coração da região metropolitana, estou dizendo que o restante não seja, mas para o coração até em termos de adensamento, e tinha uma característica de rasgar a varza das flores à montante da represa, coisa que o traçado azul não faz, ele fica à direita, o traçado rosa estava à montante da represa. Esse foi um dos motivos pelo qual esse traçado não foi acolhido, e depois, somente em 4 de 11 de 2021, ou seja, iniciamos o processo de consulta em janeiro de 2021, mas só em 4 de 11 de 2021 apresentou-se uma nova proposta por parte de Betim, essa apoiada pela Prefeitura de Contagem, em que se jogava o rodoanel ainda mais para fora, o sorsfano e vez, traçado laranja, ele contorna completamente o coração da região metropolitana, ele, na verdade, até deixa de ser caracterizado como um rodoanel, passa a ser uma estrada, e esse é o caminho. Eu vou mostrar aqui os motivos pelos quais ele não foi acatado, mas que foi também estudado com os estudos publicados. Especificamente no que diz respeito à Prefeitura de Contagem, e aqui eu queria dizer do meu apreço e admiração pela Prefeita Marília, alguém com quem eu tenho muita... Nós desenvolvemos muitos projetos em conjunto, haja vista o projeto da questão das bacias, eu acho que da Tereza Cristina, isso surgiu a partir de um entendimento da Prefeita, a Prefeita Fuad, na época, vice-prefeito e eu, e também a questão da fiscalização dos ônibus foram feita em conjunto, então existe aí uma interação constante com a Prefeitura de Contagem, nós tivemos aí, em um período de 12 meses, seis reuniões para discutir especificamente o Rodoanel, além de outras reuniões que tivemos com a Prefeitura. Então, essa é um pouco a linha do tempo da interação, da construção desse projeto. Eu trouxe aqui a Prefeitura de Contagem pela relevância da Prefeitura, mas para mostrar como esse processo foi dialogado, foi um processo bastante dialogado e discutido. Podemos passar. E tivemos aí uma, no dia 17 do 12, inclusive um café da manhã na minha casa, em que teve presente a Prefeita e os seus secretários, para discutir novamente o traçado, troca de mensagens com a equipe, reuniões agendadas. Infelizmente, ao final, a Prefeita entendeu que esse não seria o melhor caminho na visão dela. Mas eu acho que o mais importante desse processo, nem sempre a gente consegue chegar a bom termo em termos da discussão, mas é que foi um processo muito dialogado, muito construído e que a nossa decisão foi feita, eu vou passar para o próximo slide, com base exclusivamente nos estudos técnicos. E todo esse processo tem sido feito com base em estudos técnicos. Então, quando a gente vê o primeiro traçado proposto, aquele em 1 do 3, apresentado pela Prefeitura de Betim, de 2021, a conclusão é que o traçado custava 1,2 bilhão de reais a mais. E tinha um sério problema ambiental que eu já mencionei, que ele cruzava a Varza das Flores, e aí o problema não é cruzar a Varza das Flores, mas é onde cruzar a Varza das Flores, ele cruzava a montante da represa. Isso gerava um risco sério ambiental. Então, esse foi o motivo pelo qual esse traçado não foi considerado. Foi comunicado ao prefeito Mediólio, pelo nosso secretário Igor Eto. E o segundo traçado, esse com apoio da Prefeitura de Contagem, também estudado, infelizmente, gerava um custo ainda superior. O que é intuitivo, porque quando os senhores olham um mapa, percebem-se que ele é mais longo. Agora, não é só a questão do custo. Se o benefício público fosse maior, caberia ao Estado avaliar essa alternativa e equacionar recursos, se disponíveis. mas, traçado para o oposto, ele gera uma ineficiência de 15%. O que isso quer dizer? Que 6 mil veículos permanecem na região metropolitana e deixam de utilizar o Rodoanel. Por quê? Quanto mais eu me distancio da região metropolitana, menos incentivo eu crio para aqueles caminhões que entram e saem da região metropolitana que utilizem o Rodoanel. Até porque em um primeiro momento eu não tenho uma proibição para a utilização de vias alternativas. Então, eu vou ter sempre a possibilidade de usar o Anel Viário. Então, esse é o motivo e é exclusivamente esse o motivo pelo qual se escolheu este atual traçado do Rodoanel. Mas, como eu disse, isso foi a construção de um processo e esse atual traçado foi alterado a pedido de órgãos ambientais. Foram 100 dias de consultas públicas, primeira consulta, mais 60 dias da segunda consulta pública, oito audiências públicas, 750 contribuições recebidas e respondidas, mais de 70 reuniões realizadas por mim ou pela minha equipe. e mais recentemente eu acho que uma visita emblemática que fizemos foi o bairro Nascentes Imperiais em Contagem, que é um bairro que vai ser cortado pelo Rodoanel e que a demanda da população após duas visitas que eu fiz lá com a comunidade é justamente de que, naturalmente, que ninguém quer ser desapropriado, mas o que a população nos disse é que se o bairro fosse regularizado na perspectiva fundiária, isso seria possível que eles recebessem a devida indenização. Então, esse é um compromisso assumido, que o Estado vai custear os estudos para regularização fundiária e eventuais investimentos que sejam necessários, isso fica já como uma condicionante do projeto e eu já enviei à Prefeitura de Contagem um pedido para que isso seja feito em conjunto, afinal, cabe à Prefeitura fazer a regularização final da área. Então, esse é um exemplo de como você faz um projeto de infraestrutura que pode ter um impacto negativo, mas que a gente pode fazer com que ele tenha um impacto positivo para a vida das pessoas. Vamos seguir? um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que o traçado atual do Rodanel consta do PDDI, para aqueles que não sabem, é o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, então, esse traçado consta desde 2011 no PDDI e no plano diretor do município de Contagem e também de Betim. Então, esse estudo que foi feito pela UFMG, ele previa, inclusive, a ZIN Rodoanel, que é a zona de interesse metropolitano do Rodoanel, criando uma trama verde e azul, como ele dizia, que era uma trama que você incentivava o uso sustentável das margens do Rodoanel com proteção dos mananciais, por isso o azul, e proteção do meio ambiente, por isso o verde. vamos seguir. Chamaria a atenção também que esse mesmo traçado já foi licenciado pelo governo do Estado no passado, já teve licença ambiental concedida, isso em 2012, 2013, e só não está válida essa licença porque ela venceu, mas que esse traçado já foi licenciado, que mostra que ele já foi entendido uma vez como factível do ponto de vista ambiental. Vamos passar? Chamaria a atenção também que já foi aprovado o traçado do Rodoanel no Conselho Metropolitano da região metropolitana, do qual o senhor é representante, presidente, com aprovação inclusive da então prefeita de contagem e também deputada Marília. e de outros representantes da sociedade. Então, é um projeto já aprovado no Conselho Deliberativo Desenvolvimento Metropolitano da RMBH. Vamos seguir. E, mais recentemente, aqui eu queria reconhecer e agradecer a atuação dessa casa, presidente. Essa casa tem sido fundamental para viabilizar esse projeto. No final do ano, na mesma época em que tivemos as interações, o café da manhã com a prefeita de contagem, nós tivemos também a interação com a Frente Parlamentar do Rodoanel ou a Frente Parlamentar da Mobilidade Metropolitana, para ser mais preciso, liderada pelo deputado Virgílio Guimarães, liderada pelo deputado Mauro Tramonte, outros deputados que compõem a frente. Nós fizemos uma visita ao traçado do Rodoanel em conjunto e foi publicado um relatório dessa casa e eu venho aqui prestar contas a esse relatório. Eu tomo a liberdade de ler que diz no item 7 que fala quanto ao primeiro critério referente à avaliação dos níveis dos benefícios finalísticos, ficou evidente a superioridade nesse ponto da proposta do governo do Estado, seu traçado mais curto, mais conveniente para o usuário, acesso facilitado a setores econômicos, industriais e comerciais situados dentro da malha urbana atual já implantada em funcionamento gerando assim mais empregos, renda num prazo mais curto. Recai sobre a opção do trajeto mais curto e mais inclusivo de setores econômicos relevantes em seu trajeto representado pelo projeto apresentado pelo governo do Estado. Nesse mesmo relatório foram feitas recomendações e eu cito aqui algumas delas, todas elas atendidas em nosso projeto, como a construção de barreiras acústicas, essas foram incluídas no processo, a inclusão de passagens de nível para que os bairros não sejam cortados, a inclusão de obras de artes especiais nas zonas mais sensíveis ambientais, trechos curtos, menores, na zona, na APA, Varja das Flores. Isso também foi incluído com viadutos, com pontes. Então, eu me sinto na obrigação, presidente, de trazer essa informação e, obviamente, os documentos são públicos e ficam à disposição dessa casa e da frente parlamentar para que possam ser auditados e para que possa ser verificado. Então, eu, mais uma vez, me coloco sempre sento à disposição do senhor e dos demais deputados para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Agradecemos, secretário Marcato, pela apresentação. eu queria inverter aqui a forma, a sequência e passar inicialmente a palavra à deputada Beatriz Serqueira nessa ordem. Estou abrindo mão para falar mais adiante. Passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira que se escreveu. Está certo? Não, mas me escreva agora. Então, pronto, está inscrita e tem a palavra. Eu agradeço, presidente, boa tarde, boa tarde, secretário, boa tarde aos colegas parlamentares, toda a equipe da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Secretário, são dois pontos que eu queria abordar nesse Assembleia Fiscaliza. O primeiro diz respeito à execução do orçamento da secretaria. eu tive a oportunidade de fazer um comparativo 2019, 20, 21 e 22. E se nós considerarmos as despesas executadas, em 2019, o percentual denominado como auxílios teve 18% do total da despesa executada. é despesa liquidada, desculpa. Em 2020, 25,25%. Em 2021, 34,01%. E em 2022, 87,74% do total das despesas liquidadas da secretaria são no percentual auxílios. Então, eu gostaria que o senhor pudesse nos dizer melhor que auxílios são esses e por que o aumento tão significativo, mais de 80% da despesa liquidada da secretaria foi para essas despesas com auxílios. E aí me pergunto se a maior parte da despesa liquidada com esse auxílio, perdão, a maior parte da despesa liquidada da secretaria é com esse auxílio com pouco mais de 13% do que restou o que a secretaria fez em 2022 em termos de mobilidade, infraestrutura e demais atribuições na questão da execução aqui do orçamento. Minha segunda pergunta é já de conhecimento do senhor e de toda sua equipe, que eu acompanho desde o início todas as discussões sobre o Rodoanel e me permita discordar da avaliação apresentada pela secretaria aqui nesse Assembleia Fiscaliza. me pareceu no momento em que foi apresentado um processo extremamente democrático, participativo, escutou todo mundo, não é essa a realidade. Inclusive, o relato final é de que tem um posicionamento na casa do acompanhamento de uma frente parlamentar, esse não é o único posicionamento dessa casa. Eu já presidi três audiências públicas na Comissão de Administração Pública, em que movimentos socialmente organizados foram e continuam sendo muito críticos ao método, ao traçado, à dinâmica e à ausência de participação popular na definição dessa importante política. Também a Comissão de Direitos Humanos esteve recentemente no mesmo bairro que o senhor citou, em Contagem, Nascente dos Imperiais, e a discussão é completamente diferente, que foi feita pela comunidade do que foi apresentado aqui. Então, eu queria primeiro registrar que essa discussão do Rodoanel, longe de ser um processo participativo, democrático e que todo mundo apoia, é uma situação extremamente conflituosa. Hoje, a questão do Rodoanel, além de ter sido judicializada, tanto pela Prefeitura Municipal de Contagem quanto pela Prefeitura Municipal de Betim, existem hoje várias denúncias, tanto no Ministério Público Federal quanto no Ministério Público do Estado, desde a questão dos impactos socioambientais, sobretudo na região, na Grande BH próprio, a área da Várzea das Flores, localizada em Betim, sofrerá, sim, um grande dano ambiental, comprometendo o abastecimento de água da capital e cidades vizinhas. Nós temos a violação ao direito da consulta da comunidade dos Arturos entre vários conflitos inerentes aos territórios do traçado do Rodoanel. A avaliação da Prefeitura de Betim, dita em reunião especial do plenário dessa casa, é o oposto do que a Secretaria nos informou, de que a proposta da Prefeitura é uma proposta com menor custo do que a proposta apresentada pelo traçado da Secretaria. E aqui está o contrário, que o traçado da Secretaria seria um traçado, seria um traçado apresentado pela Prefeitura, seria um traçado mais oneroso. Então, eu quero, na verdade, mais do que fazer qualquer questionamento, eu quero trazer que esse é um assunto que a maior parte das entidades que acompanham a questão ambiental se posicionou contra, tem uma entidade que o senhor citou favorável, que fez aí encaminhamento, sugestões. Então, é uma situação de grande conflito, que o governo optou por continuar o encaminhamento, mesmo com a discordância e com a não negociação junto às prefeituras. Citamos duas, mas na reunião especial que nós tivemos nessa casa. Os relatos são de nenhuma efetiva negociação e construção com a maior parte dos municípios. Eu estou aqui agora com a cópia das denúncias feitas e das representações e das ações ajuizadas aqui que eu fiz menção a elas, para não ficar em uma discussão genérica. Então, há muitos questionamentos, inclusive dentro dessa casa. Não existe um posicionamento único favorável nem a este traçado, nem a metodologia. E lá no Nascente dos Imperiais, eu participei da audiência, estou finalizando, presidente, foi citado mesmo a visita individual em casas do secretário. Mas nós estamos falando de dinheiro público, de processos públicos, e, portanto, os processos de discussão com a comunidade precisam ser públicos, o que não aconteceu lá no Nascente dos Imperiais, até a realização da audiência pela Comissão de Direitos Humanos. Como a Assembleia fiscaliza, ele tem a função de gerar um processo amplo, não é possível em três a cinco minutos, o presidente já está sendo cortesa e com certeza eu ultrapassei o tempo, aprofundar em todas as discussões. Então, no caso do Rodoanel, eu quero registrar que a realidade tratada pela própria Assembleia Legislativa desde 2021 difere da síntese apresentada pela secretaria, seja em reunião especial, presidida pelo presidente dessa casa, seja em audiências públicas, tanto na Comissão de Direitos Humanos quanto na Comissão de Administração Pública, com muitos estudos já apresentados, porque me chamou a atenção isso, porque ali a síntese é que a prefeita de contagem discordou, mas quem tem estudo técnico é a secretaria. não é real. Tem muitos estudos técnicos discordando do traçado, do método, da necessidade do Rodoanel como está sendo colocada, trazendo os impactos reais na vida das comunidades, da população, na questão da retirada de famílias, da retirada de bairros inteiros. Então, é uma situação com muitos conflitos. Eu não tenho nenhuma pergunta em relação ao Rodoanel, mas eu quero registrar, presidente, que a narrativa não é uniforme como foi trazida aqui. É um ponto de muito conflito e de diferentes posições, inclusive tratadas aqui com encaminhamentos. Tem votação de comissões aqui em relação ao Rodoanel. Foi considerada só a atuação de uma frente parlamentar que regimentalmente, inclusive as frentes, elas carecem de atuação via comissões. Então, tem muitos posicionamentos aqui da Casa que são contrários ao que foi apresentado aqui pelo secretário de Infraestrutura. E é evidente que nós faremos o debate mais aprofundado em audiências públicas específicas. Obrigada, presidente. Nós que agradecemos, deputada Beatriz Serqueira. Tem a palavra agora o nosso secretário Fernando Marcato. Obrigado, deputada, pelas suas considerações. Com relação ao tema do auxílio, esse auxílio é o auxílio que é pago para a população de contagem que foi desapropriada há mais de 10 anos no âmbito desse programa do PAC, na época. Elas foram desapropriadas para que se realizasse uma obra das bacias de contenção. essas pessoas foram desapropriadas e foram colocadas em aluguel social, porque os apartamentos não estavam prontos. Os auxílios são os aluguéis sociais que a secretaria paga. Só que acontece que essas obras foram paralisadas por falta de recursos do Estado, em função da crise fiscal em que o Estado foi mergulhado, e por incompetência gerencial. Então, a gente teve uma situação em que 600 pessoas na região metropolitana, 600 famílias da região metropolitana foram desapropriadas, ficaram morando de aluguel social para a realização de uma obra de enchentes que não foi realizada e que as enchentes permaneceram. Esse é o auxílio que consta do nosso orçamento. Sobre a hipersensual representatividade dele, isso tem a ver com o tamanho do orçamento da secretaria e da sua representatividade no orçamento, mas, se a senhora quiser, a exemplo do que fizemos na última assembleia, marcamos uma audiência de uma audiência na secretaria para que a gente possa detalhar e esclarecer esse ponto, mas a gente, só para ter certeza que a gente não gostaria de pagar esse auxílio. E tem também auxílio alimentação dos nossos funcionários, servidores, que seguem aí as normas do Estado e que a gente pode também esclarecer isso diretamente ou com a secretaria de planejamento. Tenho certeza que esse é um benefício necessário para todos os nossos servidores. A gente tem que mantê-lo. Então, isso é com relação ao item auxílios, mas eu espero que até o ano que vem essa linha do nosso orçamento seja excluída, porque isso vai significar não que a gente não está pagando auxílio, mas que essa população foi realocada depois de 10, 12, 15 anos morando em condição precária e uma obra tenha sido concluída e que essa população possa ser realocada nas unidades de habitação popular, a exemplo do que fizemos recentemente entregando 148 unidades habitacionais. Com relação ao Rodoanel, deputada, a senhora disse que não era uma pergunta, mas se a senhora me permite eu também fazer um comentário. Nenhum momento eu mencionei que houve consenso integral com relação ao traçado, mas o que não se pode dizer é que não houve diálogo. Como eu mencionei aqui, foram mais de 160 dias de consultas e audiências públicas. a prefeita Marília esteve na minha casa tomando café da manhã. Eu pedi a ela, prefeita, vamos construir junto esse projeto. Em nenhum momento houve truculência e em nenhum momento houve falta de escuta. Sobre os estudos técnicos, nós fizemos, inclusive, solicitamos novos estudos a pedido da prefeitura de Betim. Eu tenho ofícios em que eu solicito isso, eu posso fornecer a senhora também à prefeitura de Betim, porque a prefeitura de Betim disse que nós que tínhamos que estudar. Pois bem, foi o que nós fizemos. E trouxe aqui os resultados. Se eu pudesse atender todas as demandas, a senhora tem certeza que eu atenderia. Agora, se eu chego uma demanda, eu tenho uma equipe técnica que diz para mim que essa demanda ela é inferior em termos de solução para o interesse público do que a solução que está sendo colocada, eu não posso tomar adição política. Seria irresponsabilidade da minha parte. E eu também não posso abandonar esse projeto que hoje vitima mais de duas mil pessoas no anel viário. Então, o que eu queria trazer aqui é que o diálogo foi estabelecido. Com relação às comunidades e às entidades ambientais, eu queria lembrar que, em setembro, nós realizamos um seminário de dois dias, cuja pauta do seminário foi construída em conjunto com as associações, não só a AMDA, que foi quem fez a solicitação, e que, na época, o Fórum Permanente de São Francisco fez o mesmo pedido. O mesmo pedido que a AMDA fez, o Fórum Permanente de São Francisco fez também, para mudança de traçado. Nós tivemos participação nesse seminário SOS Vargem das Flores, Instituto de Adorim, a AMDA, os amigos da Serra da Calçada, eu posso listar aqui muitos outros. Então, houve diálogo, sim. Com relação a nascentes imperiais, o nome do bairro, eu estive, não estive só na casa, não. Eu estive com Geraldo, que é o líder comunitário, estive com outras lideranças, estive uma vez exclusivamente com a liderança do bairro, e depois foi organizada uma audiência pública, pública. Estou aqui a foto. Mais de 100 pessoas, 150 pessoas do bairro, com, inclusive, tomo a liberdade aqui, convocadas por meio de um do carro de som. Houve a convocação por meio do carro de som. Toma a liberdade daqui. Baiano, próximo ao depósito do Francisco, estarão representando o governo de Minas, o secretário de infraestrutura Fernando Macato e subsecretário Gabriel Fajardo, responsável pelo projeto Rodoanel Metropolitano. A reunião será somente entre a comunidade do Nascentes Imperiais e os representantes do projeto Rodoanel. Morador pergunta e os técnicos respondem. participe e traga suas dúvidas em relação às datas previstas para a obra, trajeto defendido pelo governo, questões de documentos dos imóveis, entre outros. A reunião é para esclarecimento entre os moradores e o governo de Minas Gerais. A associação não vai permitir imprensa e nem politicagem. A informação justa e oficial é um direito de todos. Participem. Ando devagar porque já tive pressa nosso... Não sei se é essa do Renato Teixeira ou o Almir Sáter. Acho que é o Renato Teixeira. Ele que compôs, não é? Mas eu acho que é o Almir Sáter que está cantando agora, que está com a Pantanal. Mas é isso, deputado. Eu queria... A senhora, me desculpe por ter me estendido aqui na resposta, mas a gente fica 100% à disposição. mais uma vez, convido a senhora para estar presente na secretaria para a gente continuar esse frutífero debate. Muito obrigado. Deputada Beatriz Serqueira tem dois minutos para as suas considerações finais. Acho que o senhor confundiu a discussão de auxílios, secretário. Não é auxílio social, não. Nem auxílio para servidor. Estou com o portal da transparência aqui. Eu até pedi aqui o print onde estava escrito assim, eu fiz o trajeto do aumento do auxílio. Quer dizer, a minha pergunta, ela aumentou, eu peguei só o governo atual, mas de 18% do total das despesas liquidadas da secretaria, liquidadas, para 87%. Era uma dúvida relativamente simples. O senhor transformou a dúvida simples em um debate sobre auxílio de verbo indenizatório de servidor, auxílio social de pagamento de aluguel social. Não é isso. Não é isso que está no portal da transparência. Não é essa questão que está lá quando está lá no auxílio. Acho que o senhor misturou e não diz respeito a isso. O que está no orçamento não é o que o senhor respondeu. Eu ainda peguei o print elemento da despesa, auxílios, para ver se eu não tinha falado nenhuma informação errada. Não tem nada a ver com pagamento de aluguel, nem com pagamento de servidor da secretaria. Até porque eu não discutiria nem discordaria de pagamento de direitos aos trabalhadores. O senhor confundiu a execução do orçamento da própria secretaria que o senhor comanda. Não é nada do que o senhor disse relacionado ao pagamento de auxílio-aluguel. ou verbo indenizatório. O áudio que o senhor mostrou fala por si só de qual é o perfil da ausência de um processo, de uma reunião que não foi pública, cujo processo de entrada foi controlado, de quem pode, de quem não pode participar e como é que seria o processo. Isso não é audiência pública. Você tem que fazer processos em que o contraditório tenha o direito de espaço e o direito de fala. E isso não aconteceu. Eu estive em audiência pública, aquela audiência que é pública, que a porta fica aberta para que as pessoas que queiram possam entrar, possam debater, possam discutir, possam discordar, possam dizer as suas dúvidas, os seus esclarecimentos. Não precisa levar documento da casa de ninguém e não precisa tentar transformar uma discussão de um projeto do Estado em uma demanda do município sobre regularização, cuja regularização inclusive já é um compromisso da prefeita da cidade. A questão de quem tomou café na casa de quem... Eu não entrei nesse debate porque eu faço os processos públicos. Eu não fui à secretaria porque eu faço os debates públicos aqui em audiência, que é o que eu continuarei fazendo em relação ao Rodoanel. Repito, há muito conflito, as posições, inclusive na Assembleia, são diferentes, são múltiplas e não tem essa unidade nem esse consenso que foi trazido aqui na apresentação da secretaria. Obrigada, presidente, pela gentileza de eu ser a primeira a fazer os questionamentos aqui na quarta atividade da Assembleia Fiscaliza e parabenizando a V. Exª e pelo trabalho parlamentar. Muito obrigado. Uma homenagem às mulheres, não é mesmo? De rosa. e de rosa ainda, não é? Muito bem. Tem a palavra, excelentíssimo deputado, Raul Belém. Boa tarde, presidente João Leite. Boa tarde, secretário Fernando Marcato, que nós agradecemos aqui a sua presença e mais esse Assembleia Fiscaliza. Aproveito para dizer da importância desse trabalho que a Assembleia vem realizando ao longo desse mandato de ouvir os secretários, ouvir o governo do Estado. os deputados. Os deputados têm a possibilidade de estar fazendo seus questionamentos, colocando as suas sugestões e tem dado muito certo. Eu quero aqui cumprimentar nosso líder de governo, deputado Roberto Andrade, cumprimentar também a deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar aqui os representantes da secretaria o subsecretário Breno, a chefe de gabinete Carol, eu esqueci o nome do Gabriel, que também é subsecretário, cumprimentar o Samir, representando aqui a nossa secretaria de governo, cumprimentar todos os servidores dessa casa, todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Nosso tempo aqui é breve, mas, assim, eu não poderia deixar de usar a palavra para agradecer o governo de Minas, o secretário Fernando Marcato. Sábado, nós demos ordem de início numa rodovia muito importante e sonhada há várias décadas na região, na minha região, especificamente na cidade de Araguari, no distrito de Amanhece, a cidade de Ayanguera, Goiás, uma ligação importante. e eu quero agradecê-lo, secretário, por ter dado todo o apoio desde o princípio, no momento em que não havia recursos para fazer obras, para fazer as manutenções essenciais, mas, mesmo assim, naquele momento me unir ao deputado federal Zé Vitor e nós fomos até o gabinete do senhor, o senhor retomou o projeto que estava há muitos anos parado e nós concluímos o projeto e tivemos a oportunidade de colocá-lo dentro das obras prioritárias que foram colocadas naquele acordo da Vale, e foram referendadas aqui com a aprovação dessa casa. Eu tive muita satisfação de poder participar de tudo isso e de ver um sonho se realizando, uma obra tão importante numa localidade onde, como o nosso presidente da comissão falou aqui a princípio, uma região que está munida de ferrovias, de rodovias importantes, um desenvolvimento constante do agronegócio naquela região. Então, é muito importante haver esses investimentos. Nós sabemos que muitos outros investimentos virão. Sabemos que é uma questão de recursos. Infelizmente, nós não temos todo o recurso necessário para colocar as rodovias como o povo de Minas Gerais merece. mas devemos reconhecer que muito está sendo feito e aqui eu aproveito na nossa região para estar mencionando o início da recuperação da 255 de Iturama a Itapajipe, que já foi iniciada, a 497 de Uberlândia, a Cidade do Prata, que tem o nome do nosso querido amigo, saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro, que foi uma aprovação de todos nós aqui, seus colegas dessa casa. Eu tive a oportunidade de passar nela nessa semana. As obras estão bastante adiantadas. a MG190 também, que liga a cidade de Abadia dos Dourados, passa por Monte Carmelo, que é uma cidade hoje que faz uma função de uma um polo regional ali naquela parte do Triângulo Mineiro e vai até a 365. E não podemos deixar de mencionar, secretário, a importância dessa decisão judicial que nós tivemos agora essa semana, permitindo que a concessão do Triângulo Mineiro possa ser feita através do leilão agora em agosto. Isso é um ganho muito importante para a nossa região. A 365 de Uberlândia a patrocínio. E agora eu ouvi uma entrevista do senhor podendo incluir patrocínio a patos de Minas. Aquela é uma rodovia extremamente importante. Nós ficamos aguardando melhorias por parte do governo federal por anos e anos. Isso nunca aconteceu. E, dentro dos estudos da Secretaria de Infraestrutura, vocês incluíram a 365 com outros tantos trechos de IMGs perfazendo mais de 400 quilômetros e podendo chegar a 700 quilômetros. Eu acho que é muito importante esse modelo. Eu acho que não tem mecanismo diferente para nós andarmos em boas estradas, se não for através das concessões. E aqui eu quero dizer que se nós tivermos um ganhador ali desse leilão em agosto, e se começar a infraestrutura, a obra, será um ganho enorme para o Triângulo Mineiro. Eu que conheço bem aquela região, quero dizer aqui que o governo do Estado está de parabéns pelo seu trabalho. E dizer também que nós estamos muito esperançosos, nós sabemos que existirão, existe em andamento um novo acordo relacionado à Mariana, nós sabemos que, assim como foi feito no de Brumadinho, existe, a prioridade das cidades atingidas diretamente, da questão de meio ambiente, mas há o entendimento de que o Estado todo teve uma perda em relação a isso, e eu faço um apelo aqui ao secretário, eu acredito que essa já é uma posição de entendimento dentro do governo do Estado, mas faço aos colegas deputados também que nós possamos, dentro desse acordo, priorizar as rodovias de Minas Gerais. eu estou quase toda semana no DR, sei que acho que algo em torno de 13 bilhões de reais, se fossem reservados, nós teríamos condições que o nosso povo pudesse andar em rodovias melhores, mais seguras, rodovias que foram iniciadas em outros governos e estão há muitos anos, algumas décadas até, paralisadas, que essas rodovias possam ser retomadas, que são rodovias igualmente importantes àquelas que eu mencionei aqui na minha fala. Então, assim, quero que o senhor saiba que nós trabalharemos muito e faremos a nossa parte para que a questão da infraestrutura seja, continue sendo bem conduzida e o Estado continue investindo. Nós queremos que o investimento seja ainda maior. Nós sabemos que o investimento em infraestrutura é não só a melhoria para aqueles que transitam nas estradas, para os negócios no Estado, mas gera emprego, gera renda, gera oportunidade. A cada centavo investido em infraestrutura, isso é certo, é provado, não sou eu que estou falando. o emprego vem, a geração de renda vem, então, nós confiamos muito que esse trabalho está no caminho certo, conte com o nosso apoio e conte com a nossa esperança de que o Estado de Minas, diante de todos os concertos que já foram feitos, diante de tudo aquilo que tem sido organizado, nós viveremos momentos agora de novos investimentos, de novos recursos, e isso a população sabe que irá acontecer. nós sabemos que depois das inúmeras dificuldades, dos nãos que foram precisam ser ditos, nós acreditamos que o Estado de Minas Gerais terá esses investimentos que nós esperamos por tanto tempo. Você não falou do terminal ferroviário de Araguari? O João está falando para eu falar do terminal ferroviário de Araguari, nós costumamos dizer que nós temos o maior entroncamento, o terminal Uberaba nos passou, mas entroncamento nós temos o maior do Brasil, que é o entroncamento ferroviário de Araguari, e isso ali na região, nós tivemos recentemente em Iturama, João, onde a Rumo, junto com a usina Cururipe, levou ali um ramal para exportação de açúcar naquela região, então, assim, teve todo o apoio, todo o respaldo, o secretário Fernando Marcato estava lá conosco nesse dia, então, realmente, não só o Triângulo, mas todo o Estado de Minas Gerais, todas as regiões de Minas que têm as suas potencialidades, é importante que essa parte de infraestrutura continue sendo bem conduzida e que nós possamos ter os recursos necessários para os investimentos. Digo à Vossa Excelência, secretário, que com o pouco que o senhor teve nas mãos, o senhor realizou muito, hoje nós sabemos que pelo menos projeto para quase tudo nós temos. O dinheiro caberá a boa gestão, a boa condução que vem acontecendo no Estado de Minas Gerais para que nós possamos ter recursos para esses investimentos, mas a parte que coube à Secretaria de Infraestrutura, essa foi muito bem feita, muito planejada, e vocês não cruzaram os braços pelo fato do recurso ter sido mínimo ou quase nada em alguns momentos do governo. Mas agora, graças a Deus, nós nos encontramos num momento muito melhor. e eu termino aqui as minhas colocações dizendo uma coisa que disse em Araguari na Ordem de Serviço, é aquele ditado de que quem planta tâmara, meu amigo João Leite, não colhe tâmaras, e são poucos os agricultores corajosos para plantar tâmara, porque todo mundo quer colher o que planta, mas nós, plantadores de tâmaras que somos, sabemos que nós estamos fazendo um trabalho para as nossas próximas gerações, e elas com certeza receberão muitos benefícios, principalmente falando de infraestrutura, que é uma coisa que não sai da noite para o dia. Essa estrada de Araguari foram 12 anos, a BR-050, que foi uma luta de uma vida do meu pai, meu pai fechou os olhos, infelizmente, sem ver ela toda duplicada, mas, graças a Deus, está duplicada. Então, vamos em frente, vamos com fé, vamos trabalhar, que eu tenho certeza que nós deixaremos um grande legado para o povo mineiro. Muito obrigado, secretário. Secretário Marcato, tem a palavra. só tenho a agradecer as palavras do deputado Raul Belen, mas reconhecer aqui publicamente a batalha, a luta dele em favor das rodovias do Triângulo Mineiro e do Estado como um todo, e, em especial, essa tão sonhada Araguari amanhece. Eu me lembro, quando assumi a secretaria, a gente ainda não tinha a perspectiva do Acordo da Vale, mas o deputado já tinha destinado emenda para que o projeto fosse elaborado. E o processo para a elaboração de um projeto é lento, esses processos de licitação são lentos. Se o deputado não tivesse tido a visão de lá atrás destinar esse recurso, pedir para que a secretaria executasse o projeto, dificilmente, na semana passada, no fim de semana, teria sido possível dar a ordem de início dessa tão sonhada obra. Então, deputado Raul, parabéns, conte conosco e eu reconheço aqui de público a sua atuação em favor dessas rodovias que o senhor citou, a rodovia Luiz Humberto. Eu estive lá recentemente o Belândia Prata. Eu me lembro que em 2020 passei por ela, parecia uma rodovia com um sonorizador ao longo dela inteira, deputado. não precisava de área de escape porque ninguém conseguia andar, então não tinha risco do caminhão sair. E aí, agora, com essa recuperação funcional, ela está virando um tapete lá, a pavidez está trabalhando. Então, deputado Raul, muito obrigado aí e parabéns pelo trabalho. Nossa Senhora tem dois minutos para as suas considerações finais. Eu não vou usar os dois minutos, não, só aproveitar, secretário, como a gente não pode ver o secretário de infraestrutura porque a gente faz um pedido para ele. Tem que levantar aqui. Mas é o seguinte, dentro dessa concessão do triângulo, nós temos a MG 190, que está uma rodovia nas mesmas condições que o senhor encontrou, a Uberlândia Prata, a 497. Então, eu não sei se existe a possibilidade de alguma intervenção ou se, de fato, nós precisaremos aguardar o desfecho do leilão e, se, posterior a contrato assinado, tudo, se tem como priorizar a 190, especialmente no trecho de Iraí de Minas, até Nova Ponte, até Nova Ponte, que é uma situação de um trânsito muito pesado ali e, realmente, a rodovia, ela acabou, ela está em condições muito precárias. Então, era esse o meu pedido e agradecê-lo, mais uma vez, pela presença nesta casa. Obrigado, deputado. Você quer falar, secretário? Pois não. Desculpa, presidente. Pois não, pois não. O trecho da 365 até Abadia dos Dourados, a gente já está atacando, que esse trecho não vai entrar na concessão, o trecho para o sul vai entrar, mas o senhor pode ter o meu compromisso aqui da priorização desse trecho, que a gente sabe que está muito ruim. E, se Deus quiser, agora, no segundo semestre, a gente consegue assinar o contrato e atacar já esse trecho. Tem a palavra o nosso decano, o deputado Gil Pereira. Boa tarde, meu presidente, meu amigo João Leite, referência desse parlamento. Tenho a alegria de conviver aqui a sete mandatos, os ensinamentos de João Leite. Nosso deputado Raul, também grande amigo, amigo de seu pai, deputado Robertão, deputado Beatriz, mais uma vez, secretário Fernando Macato, a gente fica agradecendo a Deus pela sua saúde, pelos momentos difíceis que você passou, a sua família, os amigos, e nós, da mesma forma, oramos por você. Secretário, primeiro, é agradecer essa luta que foi do João Leite e, nossa, muitos anos atrás, tive também a gratidão de ser presidente da Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicas e sempre lutamos pela Unaí, Pirapora, Pirapora Unaí. Então, é uma ferrovia muito importante, quando o secretário, do professor Anastasia, do governador Anastasia, lutamos, fizemos várias gestões também e a gente fica muito alegre de saber que agora vai sair do papel e vai tomar os trilhos. Então, a cidade de Pirapora, uma cidade que cresce muito, é uma cidade polo de energia solar, a cidade vizinha, Buritiziro, extensa em área territorial, são mais de 7.500 quilômetros quadrados, Buritiziro, maior do que o estado de Sergipe. Então, é uma cidade que o agronegócio está avançando, nós estamos cuidando da questão da energia, nós temos o Rio São Francisco, são 300 quilômetros de Rio São Francisco na cidade de Buritiziro, então, realmente, vai ter muita produção lá para escoar. Um outro agradecimento que eu quero fazer ao secretário foi aquela ida que eu estive lá com o secretário de Montes Claros, o vice-prefeito Guilherme, sob a liderança do nosso prefeito Humberto Souto, tomamos a decisão, fomos a São Paulo na Eco 135 e foi decidido lá em São Paulo naquele dia a construção do Anel Rodoviário Norte. Então, a gente quer agradecer muito por esse benefício que vai ser e não só para Montes Claros, mas para o Norte e Minas inteiro, principalmente aquela primeira parte que sai da 135, que passa lá do lado do Exército, a pista vai ser duplicada, alguns trechos do Exército até a 251 também vai ter a terceira faixa e também da 251 até a Estrada da Produção, onde está construindo a Eurofarma, um investimento de 1,3 bilhões e que será posteriormente o nosso Distrito Industrial 2 de Montes Claros. E, na segunda fase, também, da Estrada da Produção até a BR 135 em frente à fábrica de cimento. Então, realmente, é uma obra muito importante, foi sonhada durante mais de 20 anos e eu quero agradecer o empenho de V. Exª. O Gabriel estava lá com a gente no dia, foi determinante também, então, eu quero agradecer mais uma vez essa obra importante para a nossa cidade de Montes Claros. Agora, eu gostaria de, sobre a Eco 135 também, de fazer algumas solicitações, no caso, de agilizar mesmo, a gente está fazendo a terceira pista de Bocaiuva até a cidade de Corinto, mas é muito importante a duplicação de Montes Claros a Bocaiuva, Bocaiuva-Montes Claros, o trânsito está enorme naquele trecho, da mesma forma de Corinto até a 040, então, eu pedi a Eco 135 que ganhou a licitação e está fazendo essa obra, logicamente, nossos contribuintes estão pagando pelo pedágio, mas é só pedir celeridade mesmo, porque com o piso melhor, mais movimentos, mais carretas, infelizmente, tem tido os acidentes, inclusive, com vítimas fatais. Então, é muito importante a 040 até a cidade de Corinto, Corinto até a nossa Morro da Gaça, Boinópolis, Joaquim Felício, Gina Varro, Bocaiuva, enfim, chegando na nossa Montes Claros. Então, é pedir essa agilização. E, agora, também, nas fases do agradecimento, agradecer a nossa ponte do São Francisco, tão sonhada, João Leite, por décadas, e já está o canteiro de obras montado, é um outro celeiro, também, de agricultura, aquela região, ligando até a nossa cidade de Pintopes, Pintopes, que está tendo a nova licitação de Pintopes, a Urucuia, também, o dinheiro já está reservado, mas, enfim, deu problema na licitação, a empresa não quis continuar, aliás, não na licitação, e agora tem que fazer uma nova licitação. Então, é pedir a agilização, também, dessa importante obra. Agradecer sobre os projetos que já estão sendo executados em São Romão, a cidade que já é celeiro do nosso norte de Minas, de Minas Gerais, um celeiro importante da agricultura, está lá o nosso prefeito Marcelo lutando muito por essa ponte, ou já tem empresários grandes lá, igual o Desbrokes, enfim, é pedir para agilizar esse projeto, então, tem esse projeto, já seja também feita a licitação para a construção dessa importante ponte em cima do São Francisco. E a outra é de manga, também, a manga que vai ligar a Jaíba, Matias Cardoso, também outro celeiro, importante, então, é só pedindo agilização. Agora, chegou na hora das cobranças, na verdade, é também agilizar, o primeiro trecho eu tive lá também, secretário, isso na outra semana, na sexta-feira, fui lá na Jaíba, e é aquela questão da 401 e da 633, realmente são frutas, fruticultura, a banana sai da Jaíba e, infelizmente, a estrada é muito ruim, muito esburacada, machuca as frutas, as frutas são para exportações e, além do tempo que demora, que custa dinheiro, o óleo diesel, também, que está cada dia mais caro, então, realmente, é para pedir para dar uma celeridade, parece que a empresa começou, parou, então, é para dar celeridade na 401 e na 633, então, estive lá na sexta-feira com o nosso ex-prefeito Jimmy, com o Elcim, com os nossos ex-vereadores, com os vereadores lá, nosso amigo Pio, enfim, e lá, realmente, precisa dessa agilizar esse processo lá, de conclusão dessas obras. E tem um importante, que eu até já falei também com o nosso Robson, lá, DR, é a 161 é de Buritizeira até São Romão, para também ver se pode dar uma melhoria aos empresários lá, que tem muitas empresas também que estão produzindo, plantando soja, plantando feijão, milho, enfim, e estão tendo dificuldade para passar. Lá já tem 17 mil hectares plantados, quase 18 mil hectares, então, tem uma solicitação nossa, junto para o governador do Zema, para que possa, na próxima, nesse acordo aí da Vale, que possa incluir o assaltamento dessa importante obra. Então, é isso aí, fica, não, tem mais coisa aqui atrás que eu notei aqui, tem mais coisa aqui, oportunidade, não é, Gil? O norte de Minas é grande, isso é só do norte de Minas. O norte de Minas é uma área mineira da Sudene, uma área que é o Estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba juntos, então, realmente, são vários estados em uma região só. Aí, mais um apelo, até o Robson nos ajudou muito, é o DENIT, há 3 meses, assim, então, um desastre lá, infelizmente, ontem aconteceu um acidente com duas vítimas fatais, a gente, Boric, dizer, até Patos, de Minas, obra emergencial, já fomos lá, enfim, a outra 251, aquela serra lá de Francisco Sá, todo dia acidente, com vítima fatal, a gente passa lá com o coração na mão, as carretas, centenas, milhares de carretas, então, realmente, não tem um escape, não tem nada, então, a gente sonha com que o governo federal possa fazer também um acordo para que pudesse, a iniciativa privada, já que o governo federal não tem condição de fazer, que delegue, igual o DEN delegou na 365 lá, para privatizar, e realmente, o cidadão paga, mas para pagar com segurança, do que está tendo acidentes e mortes, mas, enfim, eu quero também parabenizar o trabalho do senhor, e mais uma vez, dizer da alegria de tê-lo aqui no meio nosso, com muita saúde, isso é muito importante para a gente, como o nosso João Leite falou, que Deus possa dar vida longa para continuar nos ajudando aí, muito obrigado. tem a palavra o secretário Fernando Marcato. Deputado Gil, muito obrigado. A extensão dos seus comentários, pedidos, mostra o quão atuante o senhor é e o quão atento o senhor é às questões do Estado, em especial ao Norte de Minas. muito brevemente, aqui é um agradecimento à sua atuação decisiva para viabilizar o Anel Norte de Montes Claros. Estivemos juntos em São Paulo, inclusive, e esse arranjo de como fazer a obra, como fazer o licenciamento, o senhor foi peça fundamental nisso, junto com o vice-prefeito Guilherme. Então, muito obrigado, mérito, boa parte é todo seu desse trabalho. Com relação à 401 e à 633, como eu disse, nós já estamos em andamento, com essa questão do aumento dos preços, você tem um problema às vezes de falta de material bituminoso, então isso às vezes atrasa um pouco, mas a obra está contratada, as duas empresas, CCL e a Terrayama estão mobilizadas, mas nós vamos dar uma atenção especial, porque nós sabemos da sensibilidade desse tema, a 401 é fundamental, ela é a entrada do Jaiba, mas nós esperamos que nos próximos dois meses essa situação tenha sido já resolvida e a população já possa, no segundo semestre, usufruir de uma rodovia decente. Boa notícia quanto ao quintal de Urucuia, já temos empresa vencedora, é a mesma empresa da ponte, a mesma empresa que é ótimo isso, porque vai ficar tudo junto lá, então avisar o prefeito Leio, o prefeito Futilho, mandar um abraço para eles, para que a gente possa ir lá dar a ordem de início agora, vamos juntos lá dar a ordem de início dessa obra tão sonhada, e eu me lembro, o senhor, junto com a bancada do Norte, não é, deputado, a bancada do Norte é ativa nessa casa, é pesado. João Leite é da bancada do Norte, engala para tudo quanto é canto. Eu me lembro que era o Anel de Montes Claros, Pintobre do Lucuia, a Ponte de São Francisco, além das outras demandas, mas eu acho que essas eram três obras emblemáticas e, graças a Deus, a gente está conseguindo dar a ordem de início em todas elas, então, parabéns ao senhor, por essa atuação e a gente ficava muito feliz de fazer parte dessa história. Muito obrigado. Deputado Gil Pereira, tem dois minutos para as suas considerações finais. Agradecer essa boa notícia para o nosso prefeito Leila de Pintobos, Pintobos, a Urucuia, a mesma empresa que ganhou a ponte, então, vamos ter duas grandes obras para inaugurar dentro de pouco tempo. Obrigado, secretário, pelo seu carinho, por essa atenção de sempre. Carol Sábio, lá do testemunho, onde a gente ligava falando que estava em oração lá pelo senhor. Não é, Carol? Todo dia. Um abraço. Obrigado. Vamos ouvir agora o líder de governo na Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Andrade, tem a palavra. Boa tarde a todos, a todos, presidente João Leite, deputado Gil Pereira, deputada Beatriz Serqueira, deputada Beatriz Serqueira, e eu estamos participando desde a primeira audiência da Assembleia Fiscaliza, nós estamos aqui presentes, e a Assembleia Fiscaliza é um marco aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. criou-se um mecanismo em que o povo mineiro, através dos seus representantes, escutam, podem fazer a arguição, a prestação de contas do secretário do governo do Estado. Então, realmente, é um marco, foi uma grande iniciativa da Assembleia Legislativa, do presidente Agostinho Batruz, que a Assembleia Fiscaliza aqui na nossa Assembleia. É o povo de Minas ouvindo aqueles que trabalham pelo Estado. E cumprimentar o nosso secretário, Fernando Macato, e toda a sua equipe aqui presente. E aí, secretário, eu vou fazer algumas perguntas, e aí, se quiser que eu faça uma a uma, você me respondendo, seria melhor. Primeiro, você falou do aeroporto da Pampulha, nós trabalhamos muito na época, quando o aeroporto da Pampulha ainda era da Infraero, sobre a questão de voos, de sair de Confins, voltar para a Pampulha, e a gente achava, havia uma concessão, enfim, nós conseguimos, na época, que aquilo fosse estancado. Agora, existe outro planejamento. Mas, eu queria que o senhor falasse se existe alguma coisa para o aeroporto Carlos Parque, Prats, que faz parte dos aeroportos da região metropolitana de Belo Horizonte, porque ali, inclusive, é um aeroporto que a população daquela região não tem, eu acho, opinião, assim, de um leigo, mas que gosta de aviação, é um aeroporto que poderia, subutilizado, e que poderia ter aquela área utilizada, inclusive, um estudo, se não me engano, da Fieng, ou do Sinduscom, daquilo de se ter aproveitado com outra finalidade, e aquilo que é feito lá hoje em termos de aviação se tornar viável o aeroporto da Pampulha. O senhor tem alguma informação a respeito do aeroporto, Carlos? Deputado, obrigado, essa questão é muito importante, hoje o Carlos Frates, ele é o principal aeroporto de treinamento do Estado, escola, o aeroporto escola, vamos dizer assim, não existe conflito com o aeroporto da Pampulha, o que existe, houve uma gestão por parte do governador para, junto ao governo federal, para que essas atividades fossem mantidas e melhoradas, nós já tivemos audiências na SAC, na Secretaria de Aviação Civil, com relação a isso, e estamos, então, aguardando esse posicionamento. Tivemos, inclusive, em contato com a Associação Voa Prates, que é muito ativa, que é que hoje quem, de fato, administra o aeroporto, existe uma ideia de, eventualmente, a Voa Prates fazer uma proposta para ela administrar o aeroporto. Então, hoje, essas tratativas estão em andamento com a Secretaria de Aviação Civil e nós acreditamos que elas podem prosperar, mas, certamente, com o seu apoio, o apoio do deputado Gil, o deputado João Leite, o Bartô, Beatriz Sequeira, podem nos ajudar a empurrar essa pauta no governo federal. Secretário, a concessão, no início do governo, nós tivemos uma reunião lá com o secretário Marco Aurélio, sobre as concessões das estradas, inclusive, eu tenho interesse em uma especificamente, no caso, ela até teve uma parte que foi suprimida, em que pé que está, nós estamos tendo, essas estradas já estão em processo de citação e eu, especificamente, a estrada que liga o trevo, a B040 até Ponte Nova, que deveria ser até Rio Casca, e as outras estradas também, como é que está esse processo aí? Nós estruturamos sete lotes de concessão rodoviária, acho que é o estado com o maior número de concessões estruturadas, temos duas delas publicadas, além do Rodoanel, mas temos duas delas, que é o Sul de Minas e o Triângulo, já publicadas, cujas concessões, os leilões ocorrem agora no início de agosto, as demais, por uma definição, na verdade, estratégica, e essa em especial, que é a que chamamos lote ouro preto, Mariana, até Rio Casca, nós deixamos para que elas sejam feitas no segundo semestre, e aí não por um problema do Estado, porque o Estado fez tudo o que tinha que ser feito, mas a gente teve dois fatores importantes, que foi a questão da guerra e o aumento dos custos, então isso fez com que os interessados se retraíssem, e a questão também, uma questão circunstancial, que no primeiro semestre e no ano passado, também impactado pela pandemia, o número de empresas de concessões rodoviárias teve uma diminuição, foi uma questão realmente circunstancial, então o que a gente achou melhor foi segurar um pouquinho para poder lançar esses editais dentro de um, dois meses, então essa é a informação que a gente pode trazer aqui. Por último, secretário, a questão da reforma das estradas, e aí a gente vai medindo, parece que tem um gráfico de nível de satisfação da população, logo após as chuvas, nossas estradas ficaram muito deterioradas, ficaram praticamente intransitáveis, então o nível de insatisfação da população era muito alto. E à medida que as estradas vão sendo reformadas, que elas vão sendo, e eu falo de alguns trechos que a gente utiliza mais, por exemplo, Maiuaçu até Ipanema, o trecho de Diamantina até Couto Magalhães e tantas outras estradas que a gente trafega e tem notícia, a gente começa a receber, inclusive, antes de receber só filmes de buraco, hoje a gente tem que ter recebido alguns filmes, algumas informações das pessoas passando, elogiando a reforma das estradas. Então, eu sei que são várias reformas, mas até por essa questão que o senhor falou de empresas, então a gente tem medido, a gente é político, roda o interior todo, tem medido o nível de satisfação da população e o mau humor. Hoje eu recebi uma reclamação de uma, que é de Jaíba até, não lembro qual estrada aqui, é Jaíba, algum lugar. Matias Cardoso, é essa, 401. Isso, o pessoal falar está... Mas isso é natural e as estradas vão sendo reformadas. E hoje, o senhor teria um percentual daquilo que estava programado para ser reformado de estado, o que já foi feito, o que já está em andamento, o que ainda não começou ainda? Sim. Nós temos aí dos 100 empreendimentos, nós temos 60 já em andamento e o restante já em fase ou de finalização de licitação ou de homologação. Isso quer dizer que nós vamos ter contratado, deputado, até o final do ano, no acordo de reparação com Brumadinho, com a Vale, sobre a tragédia de Brumadinho, tinha um recurso da ordem de 4,5 bi destinado à Secretaria de Infraestrutura. Até o final do ano, todo esse valor vai ter sido contratado, o que equivale mais ou menos ao investimento, ao orçamento do Ministério da Infraestrutura. Então, nós acho que conseguimos agir rápido para fazer essa contratação e investir esse recurso. E aqui eu queria fazer um agradecimento especial ao senhor com relação a um desses trechos, que é Paula Cândida de Vinésia. O senhor priorizou esse trecho, o senhor nos ajudou a equacionar recursos e temos a abertura dos envelopes agora marcados para o dia 8 de julho. Teve um pequeno adiamento de uma semana a pedido dos concorrentes, mas 8 de julho nós já vamos ter o vencedor e aí nós esperamos dentro de 15, 20 dias poder dar a ordem de início. Se pudermos ir lá, acho que vai ser muito importante. Mas, em termos de contratação de orçamento, vamos dizer, contratação de obra, nós já temos aí, como eu disse, 60% mais ou menos já em andamento e o restante nos próximos dois meses. Muito obrigado, secretário. Em especial, então, agradecer pela obra de Paula Cândida de Vinésia, que vai fazer muita diferença em toda a região lá de Viçosa, o bairro, o branco, vai mudar muito o trânsito, a vida das pessoas. E, por último, só uma observação, viu, deputado João Leite? Pois não. O secretário falou sobre a regularização fundiária em contagem. Hoje de manhã nós falamos com o secretário da Agricultura sobre a regularização, da importância da regularização fundiária. Nós temos um projeto aqui na Assembleia tramitando que facilita a questão da regularização fundiária, tanto urbana quanto rural. E ele está parado aqui, ele ia ser votado no segundo turno e acabou não sendo votado. E não só impacta na vida das pessoas, mas também ele cria um empecilho para se fazer uma obra para ser desapropriado, um trecho para a rodovia. Muito obrigado, secretário, parabéns. Obrigado, trabalho. Sua Excelência, o deputado Bartô tem a palavra. Boa tarde, colegas deputados, boa tarde, secretário, que a gente tem alegria de ter aqui na casa, como o Gil falou, com muita saúde que continue assim. e parabenizar pelo trabalho, sempre muito disposto, sempre muito atento, sempre muito solícito aqui, é o que a gente ouve nos corredores e a forma como me trata também. Cheguei agora, finalzinho da audiência, estava no compromisso externo, então não acompanhei muitas discussões aqui anteriores, mas já estou sabendo que foi falado muito do Rodanel. Rodanel era uma questão que a gente queria saber um pouco mais, só que eu vou deixar essas perguntas, mas a gente já deve ter debatido bastante já, então não vou pular essa parte dessas perguntas, mas especificamente o que eu gostaria de tratar aqui seriam duas questões que eu gostaria de um pouco mais, explicar-se um pouco e outra uma coisa mais rápida. Primeira, a questão do convênio assinado junto com a cidade de Belo Horizonte no dia 9 de maio de 2022 sobre as bacias de contenção da enchente. A gente já fez diversos requerimentos aí, tanto pedindo informação de asfaltamento de estrada, pedindo informação sobre essa questão das bacias também, já fizemos audiência a respeito disso, e o último ofício que a gente fez, que está mais recente, então ainda não deve ter dado tempo para responder ainda, vou aproveitar para poder me questionar aqui, que é exatamente saber um pouco mais como é que vão ser essas bacias de contenção e de enchentes causadas ao longo do córrego ferrugem e do riacho das pedras, onde as obras terão valor de 258 milhões, sendo que 178 serão diretamente repassadas à prefeitura e o restante será para arcar as desapropriações e intervenções em outras obras selecionadas. Então, o que eu gostaria de saber do secretário é quais os termos desses convênios e o andamento da execução dessas obras, se está tendo uma fiscalização para o Estado junto à cidade de Belo Horizonte. outra questão foi aquela que a gente teve recentemente lá no DR, conversando pessoalmente com o senhor a respeito da renovação das licenças para os veículos transportadores escolares, questão da renovação da TF, das questões bem burocráticas, ligada a 336, enfim, a gente estava com uma expectativa que uma nova portaria sairia brevemente, então gostaria de saber como está essa expectativa, se realmente está para sair, a gente até falou também a questão de que deixar para que esses autônomos tenham dois carros em vez de um carro só, porque vira e mexe com um carro dá problema e o cara fica sem como transportar, então, para a gente deixar que dois carros não se configurem como uma microempresa e sim, para que ele possa ter essa mobilidade ali, se algum estragar ele conseguir ter o outro para poder utilizar. Então, como eu falei, a gente está numa expectativa muito grande, de sair a portaria bem breve, mas acabou que de lá para cá ainda não saiu, então, eu queria saber como está a visão do senhor. E, por último, que é bem simples também, a gente chegou a pedir para o nosso gabinete para saber como está a rodovia MG 338, que compreende os trechos de Barbacena e Bertioga, que dá acesso ao sul de Minas. Falando que esse trecho está bem precário, então, eu gostaria de saber, secretário, se existe algum cronograma de execução de obras, revitalização desse trecho também, pedido de uma demanda que chegou no gabinete. E, reintero, nós temos muito prazer de ter o senhor como secretário de Minas Gerais, viu? Obrigado. Muito obrigado, deputado, pelas palavras. Eu vou responder cada um dos seus questionamentos. O primeiro, para que a gente possa entender com relação às bacias. eu tive a oportunidade de falar um pouco mais cedo sobre essa questão, mas que, para que todos possam entender qual a relevância dessas bacias, basicamente, elas servem para conter o fluxo de água durante as chuvas que gera aquele caos na Tereza Cristina. Então, aquele levantamento do asfalto, aquela destruição completa, isso ocorre, porque a água vem de contagem e desemboca ali na Tereza Cristina. Esse é um projeto que já existia há mais de 10, 15 anos. Ele tinha sido iniciado lá atrás, foi paralisado. As pessoas desapropriadas, não foram, não foram feitas as habitações populares e as obras não foram realizadas. O que o governo fez? O governo, no termo de reparação com a Vale, referente à tragédia de Brumadinho, equacionou os recursos que faltavam para concluir as desapropriações e concluir, vamos dizer, boa parte das bacias que compõem esse projeto de macro-drenagem. A opção, até por ser uma obrigação tipicamente de drenagem, ser uma obrigação das prefeituras, a opção do Estado foi que fosse feito um repasse do recurso obtido para as prefeituras, para que elas então executassem as bacias. Existe uma bacia que é a Vila Esporte Clube em Belo Horizonte e duas outras bacias em contagem. E tem uma terceira que é a bacia do Sambódromo que está em discussão técnica com a equipe de contagem que precisa ser equacionada. Além disso, a bacia lá do Rio Volga no Riacho das Pedras, que inclusive eu vou estar lá hoje, ela compõe esse grande sistema, Riacho das Pedras, Ferrugem chegando ali na Tereza Cristina. Então, o que nós já fizemos? Firmamos os convênios, as prefeituras tiveram que atualizar os orçamentos e os projetos, isso foi submetido à revisão do Estado e aí foi firmado o convênio. Um convênio foi firmado a questão de, acho que dois meses com a presença do governador e dos prefeitos. O governo já pagou dos 72 milhões destinados a Belo Horizonte 36 milhões e dos 107 milhões destinados a contagem 54 milhões. BH já lançou a licitação para a contratação e contagem deve soltar em breve pela informação que nós temos. Então, o ato contínuo no momento em que as duas prefeituras façam as contratações, elas devem prestar contas ao Estado e o Estado faz um acompanhamento das medições e dos desembolsos dentro de uma lógica de um convênio. Então, esse é o Estado, nós temos a expectativa de que essas obras durem dois anos e que, depois disso, se o problema não estiver 100% equacionado, eu diria que 85%, 90% do problema vai estar equacionado e acabar com esse sofrimento dessa questão das enchentes. Com relação à portaria, na verdade, é um decreto, por isso que ele demora um pouquinho mais, nós optamos por fazer via decreto, porque tinham algumas normas que estavam via decreto, então, a gente tinha que alterar, se fosse só a portaria, possivelmente, eu já teria tido condição de soltar, mas hoje ele está na última etapa de edição, que é a CTL, a Construtoria de Técnica Legislativa do Estado, e a gente seguiu na linha que combinamos, deve ser publicado agora em julho, de desburocratização completa, até conversamos depois com o Carlos Eduardo, do Sindustec, a seu pedido, interagimos com ele, e ele trouxe muitas sugestões e com outros representantes dos empreendedores do setor de transportes, e a gente tem a expectativa de que as coisas vão se simplificar bastante, então, atendendo aí uma pauta que a gente sabe que é do senhor, que é deixar as pessoas trabalharem, simplificar a vida do empreendedor, a vida do microempreendedor, aqui ninguém está falando de grande empresário, a gente está falando de uma pessoa que conseguiu a muito custo comprar um ônibus, comprar dois ônibus para poder fazer um fretamento eventual, então, se Deus quiser, agora em julho esse decreto está publicado, e aí o pessoal vai poder trabalhar com tranquilidade. E com relação a 338, Barbacena, Campo Lídia ali, e Bertioga, eu tive recentemente, acho que foi semana passada, com o prefeito de Barbacena, acho que foi semana passada, estive com ele no DR, e o edital já está pronto, já demos a ordem de início, possivelmente agora, no início de julho, os trabalhos começam. Então, a gente sabe, essa é uma daquelas que foram citadas pelo deputado Roberto Andrade, como a 367, como a 401 do Jaiba, a 338 é muito demandada, a gente sabe o quão importante ela é para a região, mas no início de julho ela está rodando já. Está bom? Dois minutos para a sua excelência, o deputado Bartô, para as considerações finais. Só agradecer mesmo, sempre solisto, pedir também, ver se eu consigo a cópia desse convênio com o Belo Horizonte, se você não se importar, pedir para o pessoal entrar em contato depois com a assessoria, e realmente, só agradecer mesmo, muito obrigado. Obrigado. Muito bem, chegamos na minha oportunidade aqui. Vamos falar de ferrovia, não é, Breno? Vamos falar de ferrovia, não é, Carol? Meu subsecretário ferroviário está aí? Nós vamos falar de ferrovias agora. Cadê a Vânia? Pois é, a Vânia faltou. Ela deve estar nos assistindo, viu, Deputado? Pois é. Mandar um abraço. Um abraço para ela. Pronto, então. Eu queria, primeiro eu ouvi bem em relação à questão de Varginha-Lavras, que nós vamos ter, então, um entendimento de autorização do Estado conjunta com a União. Exato. Perfeito, não é? Então, para se ter uma ideia, Bartô e Roberto, que é o relator, sabem disso, nós temos hoje por rodovia um escoamento de 30 mil contantes de café do Porto Seco de Varginha. com esse trabalho que o secretário está realizando, passa para 200 mil contantes de café por ferrovia. Isso é importante, mas em relação a todas as questões, não é? É um frete mais barato? Faça uma conta aí de 15 vezes mais barato o frete ferroviário do que o rodoviário. Então, é muito importante. A gente esperava muito isso, que acontecesse, é uma notícia boa. Nós estamos, inclusive, quero convidar o deputado Bartô também para assinar, o deputado Roberto Andrade já assinou, nós estamos pedindo ao secretário para que ele possa relatar para nós todos os entendimentos que foram feitos com a VLI neste momento, agora, na renovação da VLI. uma das coisas importantes que vai acontecer, deputado Roberto Andrade, é a recuperação do trecho ferroviário além de Paraíba. Nós poderemos, inclusive, ligar com o trem turístico Minas-Rio. Sim. Esse é o sonho, passando por Sapucaia. Então, é uma notícia também muito importante essa para esse trabalho do nosso relator, deputado Roberto Andrade, além de lido do governo, é o relator da Comissão Ferroviária da Assembleia Legislativa. Queria, secretário, eu estive recentemente em Nanuc, foi a Nanuc Carlos Chagas, estavam presentes os deputados da Bahia e estava também a MTC Caravelas, que é a empresa que pediu autorização para operar a volta da Bahia Minas. É interessante, e isso é algo que eu e o deputado Roberto Andrade discutimos muito, as duas regiões de Minas Gerais que mais empobreceram, foram as duas regiões que perderam linhas ferroviárias, a Zona da Mata e o Jequitinhonha e o Mucuri. Estava, inclusive, na reunião, um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estava na reunião de Nanuc. Então, eu queria era colocar essa demanda, é uma demanda muito forte, proximamente, teremos uma reunião com o juiz federal, o doutor Mário Júnior, responsável pela questão da Samarco. Nós queremos pedir a ele investimento na linha mineira. Nós temos 6 milhões de toneladas de carga na linha mineira, passando pela Viçosa do nosso líder, Roberto Andrade, pegando minério em Teixeiras, minério em Viçosa, móveis em Ubar e, o mais impressionante, outro dia, tive uma reunião remota com o diretor da PIF-PAF. A linha mineira passa dentro da PIF-PAF e eles exportam contêineres gelados. Sabe por qual porto? Itajaí. Eu fiz a conta, 2.480 quilômetros de Visconde do Rio Branco até Santa Catarina, no porto de Itajaí. Já derreteu. A 200 quilômetros está o porto de Açú, onde a linha mineira fica a 41 quilômetros, para em Campos. E, agora, nesse momento, o porto de Açú está construindo um porto gelado e que poderia perfeitamente essa carga da PIF-PAF ir até lá. Então, é realmente uma lembrança da importância de retomarmos essas linhas. O sonho monopolista da Vale fez com que a Vale tivesse a mina, a linha do trem e o porto e abandonasse a linha mineira porque o porto não é dela. A carga não é minério na sua maioria. Então, é um pedido mesmo para com esse trabalho seu que a gente enfrente essa situação também tão importante da linha mineira. Nós vimos agora a MRS pedir autorização para operar os últimos 37 quilômetros da Ferrovia do Aço. Vai vir até o final da Avenida dos Andradas e utilizar aqueles 12 túneis que a empresa Tamisa está pedindo também para utilizar. O senhor sabe que está tendo uma briga nesse momento que a SPU é que comanda, coordena essas áreas. E a Tamisa pediu à Agência Nacional de Mineração que aprovou a passagem nos túneis. Só que não é a Agência Nacional que tem autoridade para permitir essa passagem. Por fim, duas questões. esse aí foi um pedido para que a gente tenha um frete mais barato na região do nosso líder de governo, esse batalhador, trabalhador. Tive que ir lá na terra do irmão dele pedir voto para ele. É um negócio impressionante em Cajuri. Tive que ir lá em Cajuri receber as locomotivas que o Estado colocou lá em Cajuri vindo do SESC. Então, é importante isso. nós estamos fazendo dois requerimentos também, eu e o deputado Roberto Andrade, peço o deputado Bartô Assine também, que é a questão do trem passageiros de Belo Horizonte à Vitória. O trem está deixando os passageiros lá em Antônio Dias, perto de Coronel Fabriciano, e aí os passageiros têm que entrar num ônibus. diz a Vale que tem um problema na linha em algum lugar, não sei se em dois irmãos, e que o trem de passageiros então não pode passar. A Vale está devendo outro par de trens. Na renovação dela, ela se comprometeu a ter mais um par de trens até Vitória. O interessante é que os mais de 300 vagões que as locomotivas da Vale puxam, que vão para o porto para exportação de minério continuam operando e o trem de passageiros não. Como explicar para a população que, e nós já cobramos isso da NTT, como explicar para a população que o trem de carga passa e o trem de passageiros não pode passar. Ricardo Coutinho, meu assessor que está aqui, fez o levantamento em 2018, um milhão de passageiros que utilizaram o trem da Vale, nós não tivemos nenhum acidente, nenhuma morte. Um milhão de pessoas que passaram pela 381-262, nós tivemos 98 mortes, 40 milhões de gastos do Sistema 1 de Saúde com os acidentes que aconteceram. Então, eu queria também solicitar a intervenção do secretário com todo o apoio que ele tem hoje, político, em Minas Gerais, para que cobre isso da Vale. Nós estamos cobrando aqui do Ministério da Infraestrutura, que deverá encaminhar para a NTT, não é mesmo? Por fim, aqueles projetos que nós temos dos trens metropolitanos. Outro dia, marquei uma reunião com o nosso Luiz Otávio e compareceria na reunião o prefeito de Birité, o prefeito de Mário Campos, o prefeito de Sarzedo, o prefeito de Brumadinho, o Zé Augusto do Trembão, vereadores, e a reunião foi marcada para as nove horas da manhã e começou às onze da manhã. Qual a razão? Eles não conseguiram chegar às nove horas da manhã. A rodovia que liga Belo Horizonte com a região de Brumadinho, ela é trágica, ela é estreita e as pessoas ficam paradas ali e não conseguem chegar para os seus compromissos. então se nós tivéssemos um trem leve das seis regiões metropolitanas brasileiras maiores, só Belo Horizonte não tem trem metropolitano e a linha está aí e eles dizem que não pode passar, não pode ter uma janela para um trem de passageiros. Essa é uma luta, o governo do Estado tem os seus projetos, o nosso plano de estratégia ferroviário demonstrou a importância disso. Então, são essas minhas considerações, não são nem perguntas, não é? Mas acompanhando, aproveitando, como Bartô disse, a sua grande liderança, nos ajude nesses pleitos, por favor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputado, e muito obrigado também por nos ensinar tanto e reforçar tanto a importância dessa pauta dentro do Estado. muito rapidamente, queria aqui informar que o Porto do Açú contratou a Fundação Dom Cabral para fazer um estudo da linha mineiro, esse contratar em andamento, a secretaria tem acompanhado para e passo e a gente tem a expectativa de que esse estudo de viabilidade seja concluído para que talvez o próprio Porto do Açú possa fazer um pedido de autorização ao Ministério da Infraestrutura e viabilizar esse trecho. Então, esse é um bom encaminhamento que a gente tem acompanhado sobre sua liderança também, se a gente puder ter uma próxima audiência em breve para que o senhor possa nos orientar mais sobre os próximos passos. Bahia Minas falamos hoje com a VLI, eles disseram que há a possibilidade de eles entregarem o trecho renovado, se for o caso, então, que isso pode entrar aí na negociação ainda, o que permitiria, então, que o interessado e o investidor que entende que é lá de Caravelos não vai transportar baleia, não, lá de Abrolhos, que ele possa fazer o pedido de autorização. Queria também aqui, essa questão do trem de passageiro da Vale, eu vou prontamente acionar a Vale, até eu já falei aqui com a Vânia, para que a gente acione a Vale peça esclarecimentos disso que está ocorrendo, e vou acionar também o ministro Marcelo Sampaio, para que, enfim, seja cumprido a NTT, o próprio presidente Vitale da NTT também possa nos ajudar a fazer o contrato ser cumprido. queria chamar a atenção aqui também, atualizar sobre a elaboração do segunda parte do PEF, que é a questão dos terminais multimodais, já está em pleno andamento, e isso vai ser também algo transformador, a gente poder ter um planejamento para os terminais multimodais dentro do Estado. No dia 30, vamos estar com a MRS, vai apresentar a lista de demandas, de autorizações que ela quer ter aqui no Estado de Minas, então, a MRS, nós estamos nesse entendimento, então, é importante, dia 30, a MRS vai apresentar essa lista. E, por fim, eu queria aqui reconhecer também algo que não foi dito, mas que tem sido fundamental ao deputado Roberto Andrade e ao deputado João Leite, que é o nosso centro, o nosso núcleo tecnológico ferroviário. Ele já é uma realidade, iniciou com a Universidade Federal de Viçosa, graças a uma articulação do deputado Roberto Andrade e do deputado João Leite, com destinação de recursos e emendas. Nós já tivemos a adesão da Universidade de São João do El Rey e da UFMG. Hoje já integram o nosso núcleo tecnológico. E esse tema está tão concorrido, deputado, que a Universidade Federal de Ouro Preto, o Juiz de Fora, o Cefete, o Senai, estão já pedindo para entrar. Então, de uma universidade, nós já estamos falando aqui de três, quatro, cinco, seis, sete instituições que vão compor esse núcleo tecnológico ferroviário, que eu acho que é uma iniciativa inédita no Brasil. Lembrando, inclusive, e aí eu pediria a ajuda dos senhores para que a gente faça pressionar o Ministério da Infraestrutura nesse sentido, que esses contratos tenham uma verba para desenvolvimento tecnológico. Ora, se nós temos um centro tecnológico, que essa verba seja destinada para Minas Gerais. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir em frente nessa batalha, deputado João Leite, deputado Roberto Andrade, para que os trens voltem a circular a todo vapor no nosso Estado. Muito obrigado. Colocarei em votação, aproveitando a presença, do deputado Duarte Bechir, deputado Gil Pereira, de maneira remota, e as presenças da deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, deputado Bartô, estão em... É que eu sou novo aqui e ela está me lembrando, tem que passar para a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Nesse momento, vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião decorrentes do tema debatido. Os parlamentares que ainda desejam apresentar requerimentos podem manifestar oralmente, já temos requerimentos aqui. deputado Roberto Andrade, deputado Roberto Andrade, João Leite, Bartô, a deputada Beatriz Serqueira também assinou os requerimentos, pedindo de providência que faça gestões junto à Vale, visando antecipar a oferta do segundo par de trens de passageiros da estrada de ferro Vitória Minas, previsto no aditamento contratual firmado com a União, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Também para o Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir de informações para que detalhe todas as intervenções a serem executadas em Minas Gerais pela concessionária Ferrovia Centro-Atlântica, intervenções estas discutidas as tratativas que a Secretaria participou com a União, visando a renovação antecipada dessa concessão. Também pedir de providência para que busque antecipar a oferta do segundo par de trens, aí é um pedido para o Ministério da Infraestrutura. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedidos de providência para dar celeridade aos trabalhos em execução nas rodovias MG 401, MG 633, viabilizar a pavimentação da rodovia MG 161 e acelerar a duplicação da BR-135 entre a 040 e a cidade de Corinto, entre Bocaiúva e Montes Claros e a construção da terceira faixa entre Bocaiúva e Corinto, sob responsabilidade da concessionária Eco 135, é um requerimento do deputado Gil Pereira, do deputado Roberto Andrade, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedir de providência para que realize um estudo visando a ampliação da segurança aérea no estado de Minas Gerais, principalmente por meio da implantação de sistemas automáticos de detecção de aeronaves em período noturno nos aeroportos mineiros, em votação os requerimentos pela Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Agora, em votação pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram, está aprovado. Para declaração de voto, tem a palavra o deputado Roberto Andrade. Senhor presidente, deputados, só para declaração de voto, esse requerimento que eu apresentei, secretário, sobre os aeroportos, nós temos vários aeroportos em Minas Gerais que têm um balizamento noturno, iluminação noturna, mas que à noite ele só é utilizado quando há algum voo já pré-agendado para utilizar aquele aeroporto. Então, para dar mais segurança aos voos que estão naquele espaço aéreo, seria, o ideal seria, nos Estados Unidos, nós temos vários aeroportos, o ideal é que esses aeroportos, que se não ficasse aceso o balizamento noturno durante toda a noite para um voo de energia, ou um pouso de emergência, mas pelo menos que se insiste em algum sistema eletrônico para que se pudesse utilizar esse balizamento, essa iluminação noturna para ser utilizado a qualquer momento necessário durante um voo noturno. Então, estou pedindo à secretaria que fizesse um estudo da viabilidade do Estado de Minas Gerais ter esse tipo de sistema de iluminação noturna nos aeroportos do nosso Estado. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Indago o deputado Marcato, sem desejo ao secretário, por enquanto, secretário Marcato, sem desejo fazer uso da palavra. não somente agradecer ao senhor, aos demais deputados aqui presentes, ao líder do governo, deputado Roberto Andrade, dizer que para nós é sempre uma honra poder estar aqui nessa casa, prestando esclarecimentos e nos colocando 100% à disposição do que os senhores precisarem. Muito obrigado. Agradeço saudar o deputado Charles Santos, sempre tão atento e nos dando coro para a votação desses requerimentos. muito obrigado, deputado Charles Santos, que nos acompanha também remotamente. Agradecer a equipe da Secretaria de Infraestrutura, Carol, o pessoal tem paciência com a gente, não é? Breno, Gabriel, não é? Tem que ter muita paciência, não é? Vocês pegaram uma secretaria de A a Z, não é mesmo? É, ferrovia, é estrada, é construção de escolas, aí com a professora Beatriz Serqueira, não é? Ela vai acompanhar todas as construções de escolas, não é mesmo? Então, eu queria parabenizá-los e agradecer pela atenção, o pessoal do DR também, sempre muito atento, o Robson, sempre muito atencioso com, especialmente comigo, mas com os deputados também, não é? eu só estou aguardando ali uma lista das pessoas que participaram desta audiência, queria agradecer muito a presença da deputada Beatriz Serqueira, dos deputados, queria agradecer a Cristiane Abrita e a Daniela Jacome e o João Campos, que nos ajudaram aqui, cadê o João? O João estava ali colhendo a assinatura, a votação dos deputados remotamente, não é, João? Obrigado, Cristiane, obrigado, Daniela, Cristina Magalhães e Humberto Alvim Guimarães, nossos consultores, professora e professor Humberto, ajudando aí nos requerimentos, a TV Assembleia com o Tiago Ferreira Mendes, cadê o Tiago? O Tiago está aqui, o Alexandre Cinegrafista, obrigado, Alexandre, o Daniel Protzner, fotógrafo, obrigado, Daniel, e o Kleber José Pimentel, operador de som, muito obrigado, está ali a TV Assembleia também acompanhando, nosso repórter, não é? nosso povo aqui da maioria, Zé Alberto, envergando o escudo do glorioso Clube Atlético Mineiro, e Júnia também, está o Zé, meu assessor aí, a Bruna também, Ricardo Coutinho, muito obrigado a todos, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.